Sabe a vai vai, aquela escola de samba que colocou, retratou policiais como se fossem demônios e que contou com o prestígio do nosso ministro dos direitos humanos, Silvio Almeida, e também do pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos? O que não é de se espantar, essa gente sempre odiou polícia, sempre colocou os policiais nos bancos dos réus, sempre esteve do lado dos bandidos, esteve do lado dos criminosos. Nas principais votações na Câmara dos Deputados, vamos lembrar, só o partido de Guilherme Boulos votou contra o fim da saidinha. No meu projeto, que aumenta a pena de roubo, furto e receptação, que aprovei no ano passado no plenário da Câmara, Guilherme Boulos se absteve da votação, assim como também a outra pré-candidata, deputada Tabata Amaral, não votou no aumento de pena para furto, roubo e receptação. Pois muito bem, essa vai vai, essa mesma vai vai é acusada de receber, aliás, recebeu R$ 300 mil no ano passado, aliás, no ano de 2022, de um suspeito, né, acusado pela polícia civil de ser chefão do PCC. Pois é, gente, esse tipo de coisa, né, a demonização da polícia, o ataque aos nossos agentes de segurança pública que arriscam as vidas para garantir que a gente tenha um mínimo de paz nesse país caótico em que a gente vive, sendo atacados covardemente ali por gente que gosta de seus seguranças privados, ou mesmo de escolta, né, das próprias forças de segurança pública. Vamos lembrar, a elite política que tanto critica as forças policiais vive com forças policiais fazendo a sua segurança pessoal, né, vive andando em jatinho particular, tendo policiais militares, policiais federais fazendo a sua segurança pessoal, vive tendo como motorista em seus carros blindados agentes de segurança pública, que são obrigados a trabalhar fazendo a defesa e arriscando as suas vidas por aqueles que demonizam e atacam covardemente a polícia. Mas isso não é erro, isso não é equívoco, isso não é por acaso, isso não é um deslize, isso é projeto. É um projeto de poder, é um projeto de estado paralelo chamado PCC. Não à toa, a Vaivai recebeu em 2022 300 mil reais de um sujeito acusado pela polícia civil do estado de São Paulo de ser um dos chefões do PCC. A gente vai falar sobre esse caso logo depois que você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível para a gente expor essa hipocrisia, essa bandidolatria sendo espalhada pela Vaivai. Lembrando que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo e com muito orgulho defendo as nossas forças de segurança pública. Destinei para esse ano de 2024 mais de 5 milhões de reais para a nossa Polícia Militar do estado de São Paulo com o uso de tecnologia, com a muralha paulista, para a gente poder apreender carros roubados, carros furtados e prender os criminosos que furtaram, que roubaram ou que receberam e revenderam esses carros que foram roubados ou furtados. E também o investimento em câmeras com inteligência artificial, com reconhecimento facial para a gente prender os criminosos que estão foragidos, que estão aí soltos no Brasil. Há centenas de milhares enquanto as esquerdas espalham a falsa narrativa, a narrativa mentirosa de que o Brasil sofre com super encarceramento, com encarceramento em massa, de que o Brasil prende demais. Eu digo, como deputado federal e pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, com a maior clareza, o Brasil prende pouco. A minha gestão para a prefeitura de São Paulo, a minha proposta para a prefeitura de São Paulo é prender mais, é ter tolerância a zero com o crime dos pequenos aos maiores delitos. Vamos punir todos eles. Vamos ter ronda ostensiva, vamos ter câmera com inteligência artificial. Aliás, eu recomendo que vocês assistam um vídeo que eu fiz em São José dos Campos mostrando como eles reduziram em 70% os assaltos e 40% os homicídios, pegando gente até procurada pela Interpol, graças ao uso de tecnologia que eu quero trazer também para a cidade de São Paulo, que é uma vergonha que a gente tenha tanto dinheiro, bilhões de reais em caixa, e não use essa tecnologia para garantir a segurança do cidadão paulistano, para todos os cidadãos que moram na cidade de São Paulo. Mas vamos falar sobre o caso da Vaivai. O primeiro ponto é um absurdo que o ministro de Direitos Humanos do governo brasileiro vá, desfile, dando sorrisinho de maneira orgulhosa numa escola de samba que retrata policiais como demônios. É um absurdo que o ministro dos Direitos Humanos, que deveria ter como principal foco do seu trabalho, garantir a vida, a liberdade, a dignidade dos cidadãos honestos, principalmente das vítimas de crimes, deveria trabalhar para garantir os direitos humanos daqueles que são roubados, daqueles que são furtados, daqueles que são estuprados, daqueles da família que sofreu um assassinato, devia se preocupar com aqueles que sofrem com a violência no nosso país, devia se preocupar em garantir a saúde física e mental dos nossos policiais, o número de... o Brasil é um dos países que mais mata os seus policiais, e que há maiores problemas de saúde mental com os seus policiais, não só pela desvalorização em termos salariais, mas também em termos morais, como sociedade. O trabalho das polícias é tão demonizado, é tão atacado por ONG de vagabundo, por setores da imprensa, gente elitista que tem nojinho de polícia, mas que na primeira oportunidade, sempre que sofre um furto, sempre que sofre um roubo, não chama o Batman, chama a polícia militar, chama a polícia civil, gente da elite das esquerdas que vive com seus seguranças privados, ou mesmo, como eu coloquei no começo do vídeo, com agentes de segurança pública, mas que demonizam esses mesmos agentes, né? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar pra vocês é que, assim que nós voltarmos aí, mais uma vez, a semana legislativa, e for instalada a comissão de fiscalização, porque todos os anos as comissões precisam ser reinstaladas, porque muda a presidência, a composição da mesa, assim que a comissão de fiscalização for reinstalada, a comissão de segurança pública, vou convocar o ministro Silvio Almeida pra explicar por que o ministro dos Direitos Humanos está endossando indiretamente, participando de um desfile que demoniza policiais, né? Ele precisa ser convocado, precisa dar explicações em relação a isso. Vai ficar irritadinho, vai ficar nervosinho, vai dar xilique, como ele sempre dá quando eu faço os meus questionamentos, e vocês sabem que eu sou incisivo, que eu sou duro. Pode ser um pouco duro, às vezes. Mas que eu sou um cara educado, né? Eu trato com cortesia mesmo os meus adversários, mesmo os meus inimigos, sou duro, sou incisivo, digo todas as verdades que eu e você temos vontade de dizer na cara deles, mas eu fico dando xilique, showzinho, armando barraco, como gente como Silvio Almeida gosta de fazer quando vai à Câmara dos Deputados se vitimizar, dizendo que está sendo vítima de perseguidores, de pessoas que desestabilizam a democracia, né? Enfim, é como se em algum momento da minha vida eu tivesse defendido autoritarismo como o chefe dele, né? Do Silvio Almeida, ou Lula, fez instaurando a ditadura da propina. E lembrando também que se você quiser contribuir para o nosso projeto na pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, se inscreve aí no formulário do nosso projeto Muda São Paulo. Pois muito bem. Suspeito de chefiar PCC emprestou 300 mil para vai vai desfilar em 2022. Para conseguir participar do desfile de carnaval de 2022, ano em que amargou seu segundo rebaixamento ao grupo de acesso, a escola de samba vai vai teve de recorrer a uma série de empréstimos. Um dos credores da agremiação foi Luiz Roberto Marcondes Machado de Barro. Conhecido como Beto Bela Vista, ele é ex-diretor da Vai Vai e, de acordo com a investigação da polícia, é apontado como um dos chefes do PCC em São Paulo. A informação do empréstimo, no valor de 300 mil reais, está em um dos processos de lavagem de dinheiro que transmitam na Justiça Paulista contra Luiz Roberto. No desfile desse ano, a escola provocou descontentamento em setores da polícia. Não é em setores da polícia, não. É na sociedade brasileira em geral, do cidadão honesto, trabalhador. Não foi só em setores da polícia, não. Foi na polícia inteira e na maior parte da sociedade brasileira que gerou indignação. A escola provocou descontentamento ao caracterizar PMs do choque como seres demoníacos. Após reclamações, a Vai Vai emitiu nota afirmando que não teve intenção de promover qualquer tipo de ataque. Não, imagina, eu vou lá, coloco um policial com um chifre, com um rabo, asa de capeta, de demônio, de satanás, de Beuzebú. E não estou promovendo ataque não de boa, é tratar uma pessoa como um demônio. Eu não estou descaracterizando aquela pessoa, não estou desumanizando aquela pessoa. Eu não estou, de maneira retórica, permitindo que se faça qualquer coisa contra essas pessoas, porque estou tirando a sua própria natureza humana dela e, portanto, retirando os seus direitos humanos. Porque há um simbolismo muito forte em você retratar qualquer pessoa como um demônio. Significa que essa pessoa não é um ser humano e se essa pessoa não é ser humano, ela não é digna de direitos. É essa imagem, essa mensagem que, ao final das contas, a Vai Vai passa colocando policiais militares como demônios. Conforme documentos sigilosos aos quais a Folha teve acesso, a existência do empréstimo foi comunicada à Polícia Civil pelo então presidente do Conselho Deliberativo da Vai Vai, Luiz Pereira de Matos Filho, que, posteriormente, confirmada pelo presidente da agremiação, Clarício Aparecido Gonçalves, confirmou Gonçalves que houve um empréstimo de Luiz Roberto à escola no valor de 300 mil reais para o carnaval de 2022, cuja dívida ainda não foi quitada, diz trecho do relatório policial que faz parte do inquérito que investigava a compra do terreno para a nova sede da Vai Vai. E aí, você tem fotos aí do Luiz Roberto Marcondes Machado de Barro, sujeito que mandou 300 mil reais para o Vai Vai e é suspeito de ser chefe do PCC, e do irmão dele, Luiz Eduardo, também apontado como membro da cúpula do PCC. É por essas e outras, meus amigos, que eu coloco como uma das principais bandeiras da minha pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, declarar guerra ao PCC. O PCC domina concessões de serviços públicos, o PCC domina a Cracolândia, o PCC tem envolvimento com escolas de samba, o PCC tem envolvimento com times de futebol, e isso precisa ser desmascarado e desmantelado. A gente precisa criar um centro na Prefeitura de São Paulo, unindo a nossa Polícia Municipal, que nós vamos transformar em Polícia Municipal, a GCM, a nossa Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e o Ministério Público, todos agindo de maneira conjunta num centro de inteligência criado pela Prefeitura, com câmeras com inteligência artificial e reconhecimento facial, inclusive nas UBSs, nas unidades de saúde. Aí você fala, por que quem nas unidades de saúde? Muito simples, uma coisa que eu aprendi com o secretário Bruno, em São José dos Campos, né? Eles, inclusive, já chegaram lá a prender um traficante que estava levando uma tia para uma consulta na UBS, a câmera da UBS, ele conheceu que ele é o traficante, foi lá e já prendeu, mandou a polícia e já prendeu. Por que em unidades de saúde? Porque sempre que um criminoso entra em conflito com a polícia e é baleado, ele corre para a urgência, para a emergência de uma unidade de saúde, de uma UPA, ou mesmo de uma UBS, ou mesmo do hospital. Então, o sujeito, muitas vezes, busca se tratar lá, salvar a sua vida com o Serviço Público de Saúde e os funcionários do Serviço Público de Saúde nunca ficam sabendo que estão tratando de um criminoso e o sujeito sai pela porta da frente. Com essas câmeras dentro das próprias unidades de saúde, teve um conflito, bandido foi baleado, ele vai ter que escolher. Ou vai se tratar na unidade de saúde e depois vai preso, porque a câmera vai reconhecer ele, ou vai morrer, né? Largado na sarjeta. Então, é importantíssimo o uso de inteligência artificial nas câmeras na cidade de São Paulo para a gente fechar o cerco ao crime organizado. Imagina a gente colocar essas câmeras na Cracolândia. Nunca mais nenhum traficante vai conseguir trafegar em paz na Cracolândia, porque ele imediatamente será reconhecido pelas câmeras e a gente coloca bases policiais nessas câmeras para evitar que elas sejam vandalizadas, que joguem pedra, que destruam. Então, não vai ter escapatória, não vai ter saída. Eles não vão mais conseguir circular livremente no fluxo de usuários de droga. A gente quebra as pernas de um dos principais eixos mantenedores do PCC na cidade de São Paulo, que é o tráfico de crack. Então, gente, tá aqui. É com esse tipo de gente que quem demoniza a polícia se envolve. Não se trata de uma crítica à polícia pelos seus erros, pelos seus vícios que há, e é legítimo que se critique a polícia quando ela erra, que são situações excepcionais, é sempre bom lembrar. A nossa polícia é muito mais acerta, especialmente eu falo da que eu conheço, que é a nossa polícia do estado de São Paulo. Muito mais acerta do que erra. Não acho que nenhuma instituição esteja blindada de críticas. Agora, colocar como demônios, desumanizar e fazer uma crítica superficial, baixa, rasa, vil, contra uma instituição respeitosa, como a nossa polícia militar do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil, é um projeto criminoso. É um projeto de quem tá divulgando em causa própria. É um projeto de bandido. Não é uma crítica à polícia. É bandido atacando a imagem da polícia pra tentar deslegitimar a polícia frente à sociedade. E isso, meus amigos, isso nós não vamos deixar que aconteça. Vocês podem fazer a propaganda que eles quiserem. Nós vamos defender a nossa polícia e a maior parte da sociedade estará conosco. Vocês podem fazer a propaganda que vocês quiserem. Mas nós não vamos deixar vocês promoverem essa lavagem cerebral na população. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, e que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país. E vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.